Então com o verão chegando agora e a gente ficando com essa pele bronzeada e cuidando sempre do rosto, vou ensinar pra vocês como igualar a pele do seu rosto e manter esse bronzeado bonito numa maquiagem pra noite, pro dia, pra festa, pro trabalho, de uma forma bem natural. Então se você quiser aprender, assiste aqui. Oi gente, eu sou o Paul Carduz, maquiador e eu tô aqui no estúdio da Beleza na Web pra mostrar pra vocês como fazer uma maquiagem bronzeada que é a cara do verão e vai ficar impactante e transformadora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Beleza na Web pra não perder nenhum vídeo. E hoje eu tô aqui com a Valentina, que vai ser a nossa modelo hoje, e ela tá com a pele do corpo bem bronzeada. E eu vou ensinar pra vocês como igualar esse tom de pele no rosto, pra gente ter uma maquiagem muito mais natural e bronzeada. Então o primeiro passo pra uma maquiagem bem sucedida é a preparação da pele. Então a hidratação é o que vai promover a duração da maquiagem e um acabamento impecável. O primeiro produto que eu vou usar, que é um produto que eu sempre começo na maquiagem, é uma bruma hidratante. Essa bruma hidratante tem glicerina na composição, e glicerina é um componente que atrai água. Então ela vai deixar a pele hidratada e vai ajudar na fixação da maquiagem. Outra dica que eu gosto de usar sempre, de ensinar sempre, a gente sempre vai aplicar qualquer produto de hidratação na pele com a pele molhada ainda. Então eu vou aplicar essa bruma hidratante e eu já sigo com o hidratante por cima, na pele molhada, pra ter uma absorção maior do produto. O hidratante que eu vou usar vai ser esse da Givenchy, o Hydra Sparkling, que é um hidratante bem leve, que eu gosto bastante. Ele vai promover a hidratação da pele, mas ele não vai carregar, não vai interferir na textura da minha base. Então não há necessidade de colocar muito produto. Essa quantidade aqui, um grão de feijão um pouquinho mais, eu acho que já é suficiente pra cobrir a área do rosto. O próximo passo vai ser a hidratação dos olhos, que é uma área muito importante, porque na área dos olhos a gente vai usar um produto que tem mais pigmentação, que é o corretivo. E o corretivo, por ter mais pigmentação, ele pode marcar um pouquinho nas linhas finas, se a pele não estiver bem preparada. Então é muito importante não esquecer de hidratar essa área. Eu vou usar o da Clinique, que é o hidratante pra óleo da Clinique Moisture Surge Eye, que é um hidratante bem leve também em gel. Na área dos olhos eu gosto de sempre fazer essa massagem de dentro pra fora, pra ajudar também a aliviar um pouquinho as bolsinhas e a circulação da área dos olhos. Então depois que a pele já está preparada e pronta pra receber a maquiagem, o primeiro passo pra esse tipo de maquiagem vai ser a gente trabalhar a base, porque é a base que vai igualar ao tom da pele do corpo dela. Depois que a gente tiver essa pele igualada, a gente consegue aí trabalhar luz, sombra, cores, etc. A base que eu vou usar hoje vai ser essa base da Clarins Skin Illusion, que é uma base de cobertura leve, mas ela vai manter essa pigmentação, porque ela é uma base mais escura do que o tom dela, é uma base do tom do corpo dela, e ela vai promover luminosidade, por não ser tão pesada. E quando a gente está falando de igualar a base ao corpo, isso serve também não só quando você está bronzeado e você quer ficar da mesma cor, serve quando você está na sua cor natural. A maneira mais correta de escolher a base é sempre aqui no colo, porque essa região aqui que fica mais exposta à luz, e é uma região que está próxima ao seu rosto, num plano parecido, então ela vai sempre aparecer junto com o seu rosto. Se você escolhe a base diretamente no rosto, provavelmente você vai ter um tom diferente pro seu corpo. E aí na hora que você for fotografada, ou aparecer em algum vídeo, ou enfim, numa luz mais forte, essa diferença vai ficar ainda mais marcante. Então é muito importante a gente escolher uma base que seja do tom do seu colo, pra você ter uma continuidade de cor e a sua maquiagem, por mais clara ou escura que seja, ela fica mais natural. Pra aplicar essa base, eu gosto sempre de começar do centro do rosto pra fora, pra gente ter uma continuidade mais bonita de produto, porque o primeiro contato do pincel na pele, quando você tem mais produto, vai ser onde vai ficar mais marcado. Então eu prefiro que tenha mais cobertura nessa zona T, e que ela vá desaparecendo pro resto do corpo, e assim você tem um acabamento mais natural, né? Uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer na hora de fazer essa maquiagem, é da orelha. Porque a gente acaba deixando a orelha pra trás, e ela vai mostrar pra você quem realmente é ali, qual é o tom da pele de verdade. Então sempre maquiar a orelha, gente. Atrás da orelha também, pescoço, tudo que é pele, a gente vai passar a maquiagem pra ter uma continuidade de cor. Outra dica muito importante, que revela uma maquiagem bem feita ou não, é a raiz do cabelo, gente. Então sempre que você estiver aplicando a base, não esqueça de aplicar bem aqui, ó, na raiz do cabelo. Se tiver aquela faixinha diferente, você vai acabar entregando o que você tá maquiado. E não é esse o intuito, né? Então sempre maquiar aqui, bem a raiz do cabelo. Depois que eu apliquei a base com pincel, eu gosto muito de usar uma esponjinha umedecida. Pra pressionar o produto, então a gente acaba tendo uma fixação maior, ela promove um acabamento mais bonito, porque ela retira também o excesso de produto que ficou ali. Então é muito legal fazer o acabamento com a esponjinha umedecida. Então depois que a gente já igualou a pele dela com o tom de base, o próximo passo vai ser o corretivo. Eu vou usar esse daqui da Givenchy. E eu sempre escolho um corretivo um pouquinho mais claro pra esse tipo de maquiagem. Porque o corretivo mais claro, ele vai trazer luminosidade pra essa pele que já tá mais bronzeada. E eu escolhi um corretivo que tenha um pigmento um pouquinho mais amarelado, que ele vai trazer esse efeito de raio de sol pra pele. Ele vai deixar a pele mais dourada. Vou começar aplicando ele na área dos olhos. Então o canto interno. Eu vou espalhar esse corretivo com um pincel de esfumar sombra. Um pincel bem macio e redondo. Esse pincel vai dar um acabamento mais bonito e não vai retirar tanto o produto quanto o dedo, por exemplo. Então com o mesmo corretivo que eu usei embaixo dos olhos, que é um pouquinho mais claro do que o tom da base, eu já tô usando pra iluminar alguns pontos que a gente quer ressaltar. Então, por exemplo, a ponte do nariz, não com a ponta, tá gente? A ponte, então, é essa parte central aqui no meio. Isso daqui vai criar essa ilusão de ótica que o nariz é um pouquinho mais fininho. Vou iluminar o lábio superior, o arco do cupido que a gente fala, que é essa parte aqui, que vai trazer projeção pra boca, então vai aumentar um pouquinho o volume. E eu posso iluminar outras partes também, como por exemplo, embaixo da sobrancelha. Posso iluminar também, se eu quiser projetar, o queixo dela. E todas as áreas que eu quiser projetar, aumentar, eu vou iluminar com corretivo. E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, é que se você já tem um corretivo, que é daquele tom, quando você tá no inverno, que você tá com a pele mais clarinha, e você quer continuar usando ele nessa pele mais bronzeada, você pode misturar um pouquinho da sua base mais escura no corretivo. Não tem problema nenhum, assim você consegue uma cor mais igualada à sua base e você não desperdiça o produto. Próximo passo, então, depois que a gente trabalhou os produtos cremosos da pele, que é o corretivo e a base, muito importante, gente, principalmente quando a gente tá falando de uma maquiagem de verão, que vai tá no calor, na umidade, é selar com pó. Às vezes a gente acha que a gente não tem que passar o pó pra deixar essa pele mais luminosa e viciosa, mas não, a gente pode devolver o vício pra pele depois com outros produtos e a própria pele hidratada já tem esse vício. Mas é muito importante selar com pó pra essa maquiagem fixar melhor. Então eu vou usar esse pó solto da Dior. E como que eu vou aplicar esse produto, gente? A gente não vai arrastar. Porque se a gente arrastar, todo produto que é emoliente que tá aqui embaixo, ele vai ser arrastado também. Então é muito importante pegar num pincel redondo e pressionar e rodar. Outra área que é muito importante aplicar o pó, gente, é essa área aqui, ó. O famoso bigodinho chinês. Tudo que tiver reflexão de luz vai ressaltar. Então se a gente tiver reflexão de luz nessa área aqui, lateral do nariz e bigodinho chinês, a gente vai ressaltar essa área aqui. Isso acaba envelhecendo um pouquinho. Então se a gente quiser evitar isso, sempre deixar essa área mate, ou seja, sem brilho. Então o próximo passo depois da pele pronta, eu gosto de começar pela sobrancelha. O produto que eu vou usar, que eu escolhi hoje, é esse pozinho da Debalme. E eu escolhi um produto em pó, porque como a gente tá falando de maquiagem no verão, eu acredito que o produto em pó, ele tem uma fixação um pouquinho mais intensa do que produtos serosos. Próximo passo depois que a gente terminar a sobrancelha, eu gosto de simplificar. Eu vou usar o mesmo produto, que vai ser essa palheta de contorno da Goshi, pra fazer o contorno do rosto dela e já vou também fazer os olhos. Tudo do mesmo tom, pra combinar e ter uma continuidade de cor aqui no rosto. Então esse tom mais frio, mais escuro, ele vai dar mais profundidade na maquiagem, ele vai absorver mais luz. Então com isso eu consigo mudar a estrutura óssea do rosto. Eu posso emagrecer, posso levantar, posso disfarçar aquelas coisinhas que a gente quer disfarçar. Outra coisa que eu gosto de fazer é também fazer um contorno levantando aqui do fim da sobrancelha pra raiz do cabelo, na têmpora. Isso daqui dá um efeito de lifting no olho. E ele, ó, na mesma, paralelo, né, ao contorno da maçã do rosto. Então isso daqui eleva o rosto pra cima. Depois que eu finalizei o contorno do rosto, eu vou usar o mesmo produto pra fazer o contorno dos olhos também. Isso já vai servir como sombra. Então é uma maneira mais prática de você fazer a sua maquiagem no dia a dia. Eu vou usar esse tom aqui. Antes eu usei esse tom mais frio. Pros olhos eu vou usar um tom um pouquinho mais quente. Vai combinar mais com o cabelo dela. Tiro o excesso. E eu vou aplicar, ó, no côncavo, essa parte mais profunda entre o globo ocular e o ossinho da sobrancelha. E o movimento de vai e vem, eu esfumo essa área. Na pálpebra móvel, que é essa parte que fecha em cima do globo ocular, eu tô usando esse tom iluminador da paleta, que é um tom um pouquinho mais coral e ele vai trazer mais calor pra pele. Então remete mais ao verão, né, a pele bronzeada. Pra fazer a parte de baixo dos olhos, eu vou pegar um pincel um pouquinho mais preciso e eu vou fazer uma misturinha desses dois tons escuros da paleta. Sem muita precisão, só pra realmente criar uma definição no olhar. Movimentos de vai e vem pra esfumar e ter um acabamento natural. Próximo passo, então, na maquiagem vai ser iluminar. Eu vou usar o Soft and Gentle da MAC. E um pincel mais preciso. E eu vou iluminar os pontos mais altos do rosto. Então começando com a maçã. O rossinho da sobrancelha. Já vou usar esse mesmo iluminador na pálpebra móvel. Ponte do nariz. E o arquinho do cupido, que é essa parte de cima do lábio. Próximo passo, então, depois do iluminador, vai ser o blush. E o blush é muito importante pra essa maquiagem bronzeada de sol, gente. Por quê? Ele vai trazer aquela parte que o sol deixa a pele queimadinha. E esse é um erro que eu vejo muito na maquiagem bronzeada. Que as pessoas acabam usando só o bronzer, que ele é mais marrom, mais dourado. E esquece que quando a gente toma sol, a pele, a primeira coisa que acontece na pele, ela fica rosada. O produto que eu escolhi hoje é um produto maravilhoso, que é um blush em mousse. Mas quando ele seca, ele fica em pó. Então ele tem essa aparência do blush em mousse, que é muito mais semelhante com a pele, então ele fica mais natural. Mas ele seca como pó, então ele dura mais também. E esse blush eu posso aplicar ele tanto com os dedos, se eu tiver com a pele mais limpa, por exemplo. Mas como a gente tá maquiado, a gente não quer remover nada, eu vou aplicar ele com o pincel dual fiber, que vai ser um pincel que tem mais leveza. Então ele não vai tirar o produto de parte. Ele só vai depositar. E outra coisa que é muito importante é onde a gente vai colocar esse blush. Geralmente a gente coloca o blush mais na lateral, pra dar aquele efeito de make mais glamurosa. Mas não é o que a gente quer nesse caso. A gente quer uma maquiagem queimada de sol. Então a gente tem que sempre lembrar aonde que fica vermelho quando o sol bate. São os pontos mais altos, né? E aqui, mais na frente do rosto, pra dar esse efeito de saúde. Agora, pra finalizar a pele, trazer mais bronze, né? Mais vício também pra pele, eu vou usar esse bronzer da Dior pra trazer calor pra pele. Então ele vai harmonizar tudo isso que a gente já fez. Então nas áreas mais altas, eu venho levemente depositando esse produto. Agora, pra finalizar esse olho, eu vou usar a máscara de cílios da Givenchy. É uma máscara super legal, porque ela tem aquele aplicador que dobra, então facilita muito na aplicação, e principalmente na auto-aplicação. Então pra você que gosta de se maquiar, fica mais fácil ainda. Uma maneira que eu gosto de aplicar a máscara de cílios é sempre olha pra baixo, ou você mesmo, olhando pro espelho, levanta o queixo, pra você ter essa separação dos cílios, né? Da sua pálpebra. E aí eu vou fazer movimentos de zigue-zague, bem desde a raiz dos cílios até a ponta. O próximo passo, então, é a boca. Depois que eu hidratei os lábios, eu vou começar com esse delineador labial da Essence. Um tom bem natural. E eu vou aumentar um pouquinho o lábio dela, desenhando um pouquinho pra fora do contorno. Mas eu não vou desenhar o contorno novo. Eu vou só aplicando, e naturalmente ele vai saindo. Então esse limite natural é o que eu vou aumentar. Eu não vou desenhar pra fora. Eu só vou passando no contorno natural, esfumando, ele vai aumentando naturalmente. Próximo passo vai ser esse batom da Givenchy que eu vou usar, que é um batom nude, mais quente e super hidratante. Então ele vai dar um vício também pro lábio, que é uma coisa bem importante na hora que a gente vai fazer a nossa maquiagem mais saudável, que todas as texturas da pele sejam condizentes. Então o batom sendo hidratante, ele vai ser condizente ao resto da pele. vai ficar assim uma maquiagem mais glow, mais bonita. Pra finalizar o lábio, eu vou usar esse gloss translúcido da Shiseido, que vai trazer volume e esse brilho mais molhado pra boca, que é super interessante pro verão. Pessoal, então essa daqui é a maquiagem finalizada. Então pra vocês entenderem como a gente fez a pele mais escura, igualando ao corpo, mantendo esse bronzeado, trazendo esse vício pra pele, trazendo o queimado de sol com blush mais central e toda essa textura condizente, mais molhada, mais iluminada pra pele. Então se você gostou do resultado, deixa seu like, seu comentário e até a próxima!